Eu tava embrasadão, DJ soltou o pontim Quando eu olhei pra frente, vi o Will mexer no ombro Comecei a mexer também, começamos a desbicar Quando nós olhou pro lado, só tinha bunda a puar Quando nós olhou pro lado, só tinha bunda a puar Tenho uísque à vontade, vodka à vontade No passinho dos maloca, embrasamento de verdade Uísque à vontade, vodka à vontade No passinho dos maloca, embrasamento de verdade Vodka à vontade, uísque à vontade No passinho dos maloca, embrasamento de verdade E as mina vai descendo, as mina vai subindo Porque hoje é sexta-feira, dia de maldade Bate a bunda, bate a bunda, bate a bunda com vontade Bate a bunda, bate a bunda, bate a bunda com vontade Porque hoje é sexta-feira, é dia de maldade FALT! 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 Tchau, tchau.